Casa é uma casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é uma casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. A parede vai e o universo cresce, ela pra você, Jesus. Corta a dor, ela pra você, Jesus. A parede vai e o universo cresce, ela pra você, Jesus. Amei, parabéns. Aqui é o céu, aqui é o céu, 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 céu. Deixa pra mamãe, deixa pra mamãe. Deixa pra mamãe, deixa pra mamãe. Tchau, tchau, tchau. Mãe, filma. Ah, filma? Tá boa, filma. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.